Beleza, mansados? Estamos aqui na TR486 e olha só, o que nós estamos pedindo aqui, vários caras têm que fazer essa situação aqui, por quê? Porque não tem aqui o contorno, precisamos do contorno aqui do Mirante, encontrando vários amigos que estão entrando aqui, várias pessoas moram, tem várias empresas e várias pessoas que estão aumentando demais esse barro, bairro, estamos então solicitando do DR, por favor, emergencialmente, rapidamente, o quanto antes do DR, faça que então, né, essa situação aqui possa melhorar, né, que faça esse contorno, precisa de um contorno, já tem até um espaço aqui, vai ter que fazer um contorno aqui, ó, para não causar um acidente, o que está acontecendo? Novamente, vamos mostrar, o carro está parando aqui, ó, para aqui na postagem, que ainda tem acusamento, E aí, ó, estamos aqui, vamos para lá, vimos que o baixo é um canto, então, pedindo para o baixo. Mas, então, nós estamos ao vivo e baça aqui, pelo baixo, no ponto insumo, que mostrando que é importante o contorno, precisamos de um tempo, depois que o dinheiro, é, que nós somos para o DR, nós vemos que é perigoso, vem para cá, Carreira, perigoso, olha, Então, nós vemos que é importante demais, né, o DR, nós pagamos imposto, então, O quanto antes que o DR já coloque Já um contorno aqui, tem o Mirante Tem o Bela Vista, outras pessoas Estavam com os moradores Então está aumentando demais Esse loteamento, eu não moro aqui, eu tenho só um terreno aqui Mas eu venho frequentemente Para cá e vou dizer uma coisa É perigoso, já teve acidente E é simples de fazer Não contorno Estamos solicitando agora já O DR e o contorno, olha o perigo que é E o pessoal não vem Aqui não cabe ao município não Não, não, é o DR Já vamos fazer a indicação Só que é o seguinte, é para ontem É para ontem, não é aquele migué não É, vamos lá, estudos o caramba É só olhar aqui e fazer Essa lenga, lenga que é demais Ah, demora, demora Vai sem fã do vidas Então, mas esse é o lance, vidas Preservadas, cuidadas, pagamos impostos Daí vem esse migué Vem para cá, por favor, porque o pessoal vem Novisidade gigante Aumenta muito mais sim A gente mora por aqui perto Também a gente vê na cidade Irmão, obrigado Obrigado por participar com a gente Obrigado, meu querido Pessoal, olha só Olha só, vamos lá novamente Olha o seguinte É o DR agora Para lá com o DR Pessoal, está aqui DR do Paraná Mostra aqui Está aqui, DR do Paraná Tá, tá, tá O migué trabalha pra caramba Seguinte Presidente, diretor Pessoal do DR Esse contorno Estamos vendo novamente Um carro parado ali O que eles fazem? Para o carro ali Por quê? Porque não tem o contorno Não tem o contorno Então o cara tem que aguardar E olha o período Se tem alguém acelerado Ou o cara desatelo Ele vai dar um acidente Nesses dias atrás Deu um acidente enorme aqui É muito perigoso Então, cara, olha aí É o que o Armin só acabou de falar Um Pessoal tem um demote aqui Vários carros têm que parar aqui Fazer essa mobilização O cara Ele volta ali para o meu Para aguardar Para ver se ele consegue pegar E quando aumenta depois Ou toda hora Do rush Nas seis horas Seis e meia Começa a aumentar o tráfico Então, pessoal Vamos mostrar novamente Vamos passar aqui Meio cuidar Meio correndo Aqui, olha Vamos ver se o contorno aqui Vê se o contorno aqui Então, o DR É o seguinte Pessoal, por favor Mão carinho Espeito a vocês Vamos fazer a indicação O DR Só tem o seguinte É pra ontem É pra ontem Entendeu? Não pode demorar Não pode ter esse lance de demora Por quê? São vidas Como a gente está vendo agora Então parece que Pô, não viu isso antes Na verdade É engraçado que a gente vê Depois os caras ficam bravos Não tem que ficar bravos Tem que resolver Tem que resolver Tem que vir aqui Trazer equipe Ajeitar Inclusive começar a cortar Esse matadão enorme aqui Se é da prefeitura Se é de alguém que tem Automaticamente Vamos cortar o mato Vamos parar Tem a dengue Tem tudo mais Vamos cortar o mato Tá bom? E parar de jogar também Trazer os cachorros aqui Abandonar o cachorro também Vamos parar Cada um tem que fazer a sua parte Pare de abandonar E cada um corte Aqui os matos E tudo mais Que tem que ter Uma tranquilidade aqui Tem mais gente ali Com mais estrutura Lá na frente Cheia de mato Então, pô Vamos parar com isso aí Mais uma pessoa aqui A gente está mostrando Olha só agora Olha o tráfico Fica ali Está aumentando Está aumentando Olha aqui Três carros agora Aguardando Para poder passar Estamos do controle Aqui Vamos fazer o controle Olha só o controle O controle vem para trás Galera Vai subir Olha só o controle Isso que nós estamos vendo Ainda está sendo pouco Entendeu? De vez em quando Aumenta pra caramba Então, hoje Cascavel está aumentando bastante Então, vários bairros Essa é da competência do UDR Então, solicitamos o UDR Por favor Vamos no gabinete Vamos fazer uma indicação urgente Pessoal Por favor Esse contorno aqui Vai pegar aqui o Mirante Vai pegar aqui Vista Linda O pessoal está aguardando aqui Tá? O quanto antes aí Essa execução Desse trabalho de vocês Do contorno Beleza? Isso aí, Calê, né? Tem que mostrar pra galera Pessoal Você que não acompanha Entra no Facebook Estadão e tudo mais Nos ajude Também nessa situação A gente está vendo A gente pede soluções Só que a gente pede O quanto antes Porque eu sei Que existe projeto Tem que colocar no papel Orçamento Mas, pô Você constrói uma parada E não faz o contorno Aí tem aqui Um loteamento E não tem o contorno Aí você quer que aconteça O acidente E não vai achar lindo Pelo amor de Deus É uma galera São vídeos, ó É uma PR É uma PR O cara vem acelerar não Você pode 110 Vem a 110 Alguns aceleram mais Se é 60 km Mas não adianta Nós temos que coibir Com o quê? Com um andamento mesmo Tá bom, galera? Então, solicitamos Esse contorno Emergencialmente Um abraço a todos Fiquem com Deus Até mais